Ai amor, eu tô pensando em fazer um almoço especial no domingo, o que você acha? Tô pensando até em fazer um pudim, vou levar o leite condensado, você quer que eu faça? Paulo, amor, eu tô falando com você. Porra, faz qualquer coisa, não interessa. Faz qualquer coisa, pra mim tanto faz, eu só quero ir embora logo dessa merda, desse mercado. Eu tô te falando pra mim fazer domingo um pudim pra você, um almoço especial. Hoje é o único dia de folga, tanto faz, faz qualquer merda, eu nem sei se eu vou botar domingo em casa. Nossa, mas domingo você vai trabalhar também? Você só trabalha ultimamente? É, e daí? Pelo menos lá no serviço eu tenho paz, não tenho uma merda da manhã enchendo o saco o tempo todo meu não. Fala baixo, as pessoas estão olhando, eu só queria comprar pra fazer um pudim pra você. Pera aí, o seu ar tá tocando, vou atender, tá? É da empresa. Mas é só folga, e eles estão ligando hoje, de novo. Dá pra você parar de mexer o saco e me deixar em paz um pouco? Tá bom, vai lá. Saco. Senhor Deus do céu. Amém. Oi amor, tudo bem meu? Anjo. Ainda não falei com ela. Júlia, pelo amor de Deus, não é assim, não é tão simples só terminar, não. Eu sei disso. Amor, eu prometo pra você que eu vou resolver essa situação hoje. Não, eu prometo. Não, Júlia, 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 alô. A Júlia tá me pressionando pra largar da Tamara, cara. Quer saber também, eu já tô de saco cheio dessa mulher mesmo, vou meter o pé nesse casamento, que se dane filho, que se dane tudo, não tô nem aí. Eu vou resolver isso, vai ser agora. Ai, deixa eu pegar o toge do Bia. Vai, vambora, vambora. Nossa, mas eu nem peguei o toge do Gabriel. Eu não quero saber, depois você vem e compra essa porcaria, eu quero ir embora pra casa. Por que que você quer ir embora, Paulo? Eu não terminei de fazer as compras, tem que comprar um monte de coisa ainda. Eu não quero saber, eu quero ir embora agora. Paulo, eu não tô te entendendo, amor. Eu tô tentando fazer tudo pra gente. Dane-se, eu tô no carro te esperando. Eu te dou cinco minutos pra você chegar naquela porcaria, aquele carro, ou eu vou embora sem você. Meu Deus, pra que tudo isso? E todo mundo olhando. Nossa, que situação, viu? Não aguento fazer isso. Mas que merda, que enrolação, meu. Caramba, hein, Paulo. O que que tá acontecendo? Custava ter feito a compra comigo. Caramba, eu não falei pra você ir rápido. Uma enrolação, cara. Eu quero ir embora. Não, eu não vou sair daqui. Eu quero uma explicação do que tá acontecendo. Eu falo com você, você nem me escuta. Simplesmente sai gritando, chutando tudo. Você tem certeza que você quer discutir aqui mesmo, no meio do mercado? Vamos embora. Guarda essas porcaria dentro do porta-malas. A gente vai pra casa e a gente conversa em casa. Não, eu não admito mais isso. E eu não vou sair desse mercado enquanto você não me falar. O que tá acontecendo? Você quer mesmo saber? É o seguinte, Tamara. Eu não suporto mais olhar pra sua cara. Eu tenho nojo de ouvir a sua voz. Eu não suporto mais olhar pra você. Quer saber de uma coisa? Esse casamento tá falido. Eu só tô segurando tudo isso por causa do Gabriel. Eu não suporto mais ver você, Tamara. É isso. Agora você tá feliz? Eu vou embora da nossa casa. Você entendeu? Eu não acredito. Como você fala isso? Você tem outra, né? É isso. É por isso que você vive aí, conversando no celular. Por isso que você nem me procura mais. Isso é ridículo. É, você quer saber? Eu tenho outra, sim. Sim, eu tenho outra. Sabe aquela? Minha colega do serviço que foi lá na festa, lembra? A Júlia. É ela. Ela tá marcando essa mesma coisa? Você tem dinheiro. Chama a porcaria do Uber pra você. Eu tô indo embora. É bom que eu vou antes de você e pego as minhas coisas. Paulo, por favor. Paulo, por favor. Me esquece, manjenta. Para com isso, Paulo. Todo mundo olhando. Paulo, deixa eu ir com você. Por favor, destrava a porta. Deixa eu entrar, Paulo. Eu não acredito nisso. Ai, eu não acredito nisso. Que vergonha. Meu Deus do céu, eu não acredito que ele tem outra. Não é possível que eu tô passando por isso. Eu não acredito. Como que ele foi capaz de fazer isso comigo e me deixar sozinha naquele mercado? Eu não sei nem como que eu vou explicar isso pro nosso filho. Alô? Sim, eu acho que ainda sou a esposa dele, né? O quê? Um acidente? Qual o hospital que ele tá? Tá bom, eu tô correndo pra ir. Ai, meu Deus. Eu não acredito nisso. Tá, tá na hora do seu remédio. Você tá bem? Tô, tô melhor. Tá bom. Muito obrigado, viu? Nada, imagina. É. Eu só queria agradecer tudo que você tá fazendo por mim. Você não precisa agradecer nada. Tudo que eu tô fazendo é pelo nosso filho. Não fala assim, Tamara. Eu sei que eu errei. Eu sei. Mas eu percebi depois de tudo, todo esse tempo, esses últimos três meses, você cuidando de mim. Eu percebi o quanto eu te amo. Me perdoa. Eu amo você. Não, Paulo. Você não me ama. Você só está aqui comigo agora, depois desse acidente, porque a sua amante, a Júlia, né? Nunca foi nem te visitar no hospital. E eu tô aqui cuidando de você. Então, não. Você não me ama. Porque se você estivesse bem, você estaria com ela agora. Não foi isso que você me disse aquele dia no mercado? Não, não fala assim, Tamara. Olha, se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria feito o que eu fiz. Realmente, ela sumiu depois do acidente. Mas isso foi bom. Eu acredito que foi Deus que fez isso acontecer pra mostrar que a gente deve ficar junto, que a gente deve tentar. Não envolve Deus nessa safadeza que você fez, Nopal. Você só está comigo porque você depende de mim agora. Então, faz favor. Fica mais bonito você assumir do que você ficar agora falando tudo isso. E olha, na boa, eu não caio nesse seu papo. E pra terminar só, quando você estiver melhor, eu quero que você pegue, vai viver a sua vida. Não te desejo mal, não. Quero que você seja muito feliz. Mas aquilo tudo que você me disse naquele mercado, eu jamais vou esquecer. Eu faço tudo isso pelo nosso filho. Nossa. Eu acho que eu mereço isso mesmo. Bom, eu não sou ninguém pra dizer se você merece ou não estar nessas condições. Só que de uma coisa eu sei. A vida é feita de escolhas. E cada escolha tem uma consequência. É como dizem, né? Cada ação tem a sua reação. E a minha não poderia ser diferente. E a minha não place.